Te amo teu bugo malvadão Fida de novo, outro game, correu pro show do Vintão Fazer conteúdo é mais fácil, né não? Ela acha que é a mais brava, ainda bem que já foi cancelada Legalzinha de ver irritada, vai no bar, deixa ela vir ligada Doida pra derrubar uma gelada, né? Imagina, tô junto com os caras, o correzinho deve ser a praga No começo tudo já acaba, não dá pra deixar ela mutada Vai, vai, ô, lalô Não é porque ela tem cara de satã, que ela joga bem, então pega visão Se for no meu time, na Révia, eu dou ban Pros meu PDL não cair no chão Vai, vai, ô, lalô Jogando para esta louca de Skol Ganco, Malene, direito, garota Gameplay de pão, yeah, yeah Pura diversão, yeah Pergunta o chat se é 17 ou não, yeah, yeah Joga na emoção, yeah Mas tem salvação, yeah, yeah Pede o Nick Link pra chutar o molde então, yeah Essa voz gritante só me dá stress Nossa senhora que demônio Prefiro contar com o Moquinha Opa, mas eu me que é meu sonho Cês conhecem o carrinho aqui não tem limite É hit que os cara embrava Eu só abro a live da Yulal Se a gente tiver aqui em casa Não é porque ela tem cara de satã, que ela joga bem, então pega visão Se for no meu time, na Révia, eu dou ban Pros meu PDL não cair no chão Vai, vai, ô, lalô Jogando parece que tá louca de Skol Ganco, Malene, direito, garoto Vai, vai, ô, lalô Não é porque ela tem cara de satã, que ela joga bem, então pega visão Se for no meu time, na Révia, eu dou ban Pros meu PDL não cair no chão Vai, vai, ô, lalô Jogando parece que tá louca de Skol Ganco, Malene, direito, garoto Vai, vai, ô, lalô 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 Vai, ô, lalô